Oi Limi, a gente tá no impasse aí hein Limi, você quer a América do Norte? Eu tinha o Galo aqui de perto né? Eu tô botando ali de roleplay Quer bater a base? Beleza, beleza, ainda vai bater É o Galo aqui de perto É o Galo aqui de perto É o Galo tá tentando fugir da área É o Galo pelo jeito Porque o GT foi pra cima Ele vai querer rodar na gente aqui pela área Grosseirinha Acabou que a gente tá pequeno nessa área Tô botando de roleplay Beleza